Oi, eu sou o Diniz Vieira e nesta noite você terá um contato direto com o Espírito Santo de Deus para pedir e finalmente ser atendido. Através desta oração de súplica e entrega de sua vida inteira à força divina de Deus em seu quarto, todos os pedidos podem finalmente se tornar realidade. Se você tem uma graça difícil de ser atendida, este é o seu momento de colocar nas mãos do Espírito Santo e deixar o milagre se manifestar. Feche os olhos neste momento. Agora fale com o Espírito Santo que você precisa tanto receber. Peça e seja atendido. Agora que o seu pedido foi apresentado, apenas medite as palavras desta oração. Deixe o Espírito Santo chegar em seu quarto e fazer a obra acontecer. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, nesta noite eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o seu amor e a encher a minha vida com a sua sabedoria, com a sua força e com o seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a sua proteção e a sua defesa, para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. Ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, dom do Altíssimo, tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. Seja nesta noite a minha inspiração, para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. Seja, Espírito Santo, a minha fortaleza, para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da tua vontade. Seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. Vem até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno. Tu que me afastas da tristeza e da incerteza. Tu que me enches de paz e tranquilidade, atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o seu amor. Ajude-me a segui-lo. Venha e me dê o seu calor. Me ensine a te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma, eu te invoco nesta noite. Eu creio em ti. Eu espero em ti. E eu confio em ti. E sei que me acompanhas quando eu me sinto mal. E estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. Guia, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem e me ilumine com a sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições e por isso me concedes todo o teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo. E a partir de hoje, eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Vem, Espírito Santo, escute os meus pedidos. Conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a sua presença e a sua luz em todos os lugares em que eu estiver. Seja minha inspiração para o bem, Espírito Santo. Que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil. Guia-me segundo as tuas indicações e os teus mandamentos. Ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame suas bênçãos abundantes. Venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas. Que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, poder supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira que amanhã quando eu despertar, eu possa encontrar os sinais da sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço, eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite, estás derramando alegria, esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, nesta noite, eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o seu amor e a encher a minha vida com a sua sabedoria, com a sua força e com o seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a sua proteção e a sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, dom do Altíssimo, Tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. Seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. Seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da tua vontade. Seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. Venha até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno. Tu que me afastas da tristeza e da incerteza. Tu que me enches de paz e tranquilidade, atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o seu amor. Ajude-me a segui-lo. Venha e me dê o seu calor. Me ensine a te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, Do fundo do meu ser e da minha alma eu te invoco nesta noite. Eu creio em ti. Eu espero em ti. E eu confio em ti. E sei que me acompanhas quando eu me sinto mal. E estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. Guie, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem. E me ilumine com a sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições. E por isso me concedes todo o teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo. E a partir de hoje, eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Vem, Espírito Santo, escute os meus pedidos. Conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a sua presença e a sua luz em todos os lugares em que eu estiver. seja a minha inspiração para o bem, Espírito Santo. Que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil. Guia-me segundo as tuas indicações e os teus mandamentos. Ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame suas bênçãos abundantes. venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para a minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas, que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, poder supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. Doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira, que amanhã, quando eu despertar, eu possa encontrar os sinais da sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço, eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite, estás derramando alegria, esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, nesta noite, eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o seu amor e a encher a minha vida com a sua sabedoria, com a sua força e com o seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a sua proteção e a sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. Ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, dom do Altíssimo, Tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. Seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. Seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Amém. Concede-me, Espírito Santo, o que for da tua vontade. Seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. Venha até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai eterno. Tu que me afastas da tristeza e da incerteza. Tu que me enches de paz e tranquilidade. Atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus. Inunde-me com o seu amor. Ajude-me a segui-lo. Venha e me dê o seu calor. Me ensine a te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo, venha a habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma, eu te invoco nesta noite. Eu creio em ti, eu espero em ti e eu confio em ti e sei que me acompanhas quando eu me sinto mal e estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. Guie, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem e me ilumine com a sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições e por isso me concedes todo o teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo. E a partir de hoje, eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Vem, Espírito Santo, escute os meus pedidos. Conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a sua presença e a sua luz em todos os lugares em que eu estiver. Seja minha inspiração para o bem, Espírito Santo. Que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil. Guia-me segundo as tuas indicações e os teus mandamentos. Ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame suas bênçãos abundantes. Venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para a minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas. Que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, Poder Supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. Doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira que amanhã quando eu despertar eu possa encontrar os sinais da sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite estás derramando alegria, esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, nesta noite eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o seu amor e a encher a minha vida com a sua sabedoria, com a sua força e com o seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a sua proteção e a sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. Ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, dom do Altíssimo, Tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. Seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. Seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da tua vontade. seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. venha até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno, tu que me afastas da tristeza e da incerteza, tu que me enches de paz e tranquilidade, atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o seu amor. Ajude-me a segui-lo. Venha e me dê o seu calor. Me ensine a te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma, eu te invoco nesta noite. Eu creio em ti, eu espero em ti e eu confio em ti e sei que me acompanhas quando eu me sinto mal e estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. Guie, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem e me ilumine com a sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições e por isso me concedes todo o teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo. E a partir de hoje, eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Venha, Espírito Santo, escute os meus pedidos. Conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a sua presença e a sua luz em todos os lugares em que eu estiver. seja a minha inspiração para o bem, Espírito Santo. Que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil. Guia-me segundo as tuas indicações e os teus mandamentos. Ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame suas bênçãos abundantes. venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para a minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas. Que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, Poder Supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. Doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira, que amanhã, quando eu despertar, eu possa encontrar os sinais da sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço, eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite, estás derramando alegria, esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinito de infinita caridade, nesta noite, eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o seu amor e a encher a minha vida com a sua sabedoria, com a sua força e com o seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a sua proteção e a sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. Ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, dom do Altíssimo, tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. Seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. Seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da tua vontade. Seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. venha até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno, tu que me afastas da tristeza e da incerteza, tu que me enches de paz e tranquilidade, atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o seu amor. Ajude-me a segui-lo. Venha e me dê o seu calor. Me ensine a te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma, eu te invoco nesta noite. Eu creio em ti. Eu espero em ti. E eu confio em ti. E sei que me acompanhas quando eu me sinto mal. E estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. Guie, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem e me ilumine com a sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições e por isso me concedes todo o teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. por isso a partir de agora eu deixo todo o meu passado em tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo. E a partir de hoje eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Vem, Espírito Santo, escute os meus pedidos, conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a sua presença e a sua luz em todos os lugares em que eu estiver. Seja minha inspiração para o bem, Espírito Santo, que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil, guia-me segundo as tuas indicações e os teus mandamentos, ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame suas bênçãos abundantes. Venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas, que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, Poder Supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. Doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira, que amanhã, quando eu despertar, eu possa encontrar os sinais da sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço, eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite, estás derramando alegria, esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, nesta noite, eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o seu amor e a encher a minha vida com a sua sabedoria, com a sua força e com o seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a sua proteção e a sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. Ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, dom do Altíssimo, tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. Seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da tua vontade. Seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. Vem até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno, Tu que me afastas da tristeza e da incerteza, Tu que me enches de paz e tranquilidade, atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o Seu amor. Ajude-me a segui-Lo. Venha e me dê o Seu calor. Me ensine a Te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma, eu Te invoco nesta noite. Eu creio em Ti, eu espero em Ti e eu confio em Ti e sei que me acompanhas quando eu me sinto mal e estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. Guie, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem e me ilumine com a Sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições e por isso me concedes todo o Teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A Tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em Tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo. e a partir de hoje, eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do Seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Vem, Espírito Santo, escute os meus pedidos, conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a Sua presença e a Sua luz em todos os lugares em que eu estiver. Seja minha inspiração para o bem, Espírito Santo, que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a Sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da Sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil. Guia-me segundo as Tuas indicações e os Teus mandamentos. Ajude-me a sair da rebeldia do meu dia e do orgulho. Espírito Santo, Tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame Suas bênçãos abundantes. Venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas. Que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, Poder Supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. Doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira, que amanhã, quando eu despertar, eu possa encontrar os sinais da Sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço, eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite, estás derramando alegria, esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui e me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, nesta noite, eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o Seu amor e a encher a minha vida com a Sua sabedoria, com a Sua força e com o Seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a Tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a Sua proteção e a Sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a Tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito, ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a Sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, dom do Altíssimo, Tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. Seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a Tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da Tua vontade. Seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. Vem até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno. Tu que me afastas da tristeza e da incerteza. Tu que me enches de paz e tranquilidade, atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o Seu amor. Ajude-me a segui-Lo. Venha e me dê o Seu calor. Me ensine a Te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma, eu Te invoco nesta noite. Eu creio em Ti. Eu espero em Ti. e eu confio em Ti. E sei que me acompanhas quando eu me sinto mal. E estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. guia, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem e me ilumine com a Sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições e por isso me concedes todo o Teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A Tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em Tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo. E a partir de hoje, eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do Seu amor desce para quietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Vem, Espírito Santo, escute os meus pedidos, conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a Sua presença e a Sua luz em todos os lugares em que eu estiver. Seja a minha inspiração para o bem, Espírito Santo. Que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a Sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da Sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil. Guia-me segundo as Tuas indicações e os Teus mandamentos. Ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, Tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame Suas bênçãos abundantes. Venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para a minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas. Que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, Poder Supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. Doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira que amanhã, quando eu despertar, eu possa encontrar os sinais da Sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço, eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite, estás derramando alegria, esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, nesta noite, eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o Seu amor e a encher a minha vida com a Sua sabedoria, com a Sua força e com o Seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a Tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a Sua proteção e a Sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a Tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. Ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a Sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, dom do Altíssimo, Tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. Seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. Seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a Tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Amém. Concede-me, Espírito Santo, o que for da Tua vontade. Seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. Venha até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno, Tu que me afastas da tristeza e da incerteza, Tu que me enches de paz e tranquilidade, atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o Seu amor. Ajude-me a segui-Lo. Venha e me dê o Seu calor. Me ensine a Te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha a habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma, eu Te invoco nesta noite. Eu creio em Ti. Eu espero em Ti. E eu confio em Ti. E sei que me acompanhas quando eu me sinto mal. E estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. Guie, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem. E me ilumine com a Sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições. E por isso me concedes todo o Teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A Tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em Tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo. E a partir de hoje, eu começo uma nova vida. os céus se abrem e a graça de Deus que vem do Seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Vem, Espírito Santo, escute os meus pedidos. Conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a Sua presença e a Sua luz em todos os lugares em que eu estiver. Seja minha inspiração para o bem, Espírito Santo. Que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a Sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da Sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil. Guia-me segundo as Tuas indicações e os Teus mandamentos. Ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, Tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame Suas bênçãos abundantes. Venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para a minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas. Que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, poder supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira, que amanhã, quando eu despertar, eu possa encontrar os sinais da Sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço, eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite, estás derramando alegria, esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, nesta noite, eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o seu amor e a encher a minha vida com a sua sabedoria, com a sua força e com o seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a sua proteção e a sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. Ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, dom do Altíssimo, Tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. Seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. Seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da tua vontade. Seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. Venha até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno. Tu que me afastas da tristeza e da incerteza. Tu que me enches de paz e tranquilidade. Atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Amém. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o seu amor. Ajude-me a segui-lo. Venha e me dê o seu calor. Me ensine a te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma, eu te invoco nesta noite. Eu creio em ti, eu espero em ti e eu confio em ti e sei que me acompanhas quando eu me sinto mal e estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. Guie, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem e me ilumine com a sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições e por isso me concedes todo o teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo, e a partir de hoje, eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Vem, Espírito Santo, escute os meus pedidos, conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a sua presença e a sua luz em todos os lugares em que eu estiver. Seja minha inspiração para o bem, Espírito Santo, que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil. Guia-me segundo as tuas indicações e os teus mandamentos. Ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame suas bênçãos abundantes. Venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas. Que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, Poder Supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. Doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira, que amanhã quando eu despertar, eu possa encontrar os sinais da sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço, eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite, estás derramando alegria, a esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, nesta noite, eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o seu amor e a encher a minha vida com a sua sabedoria, com a sua força e com o seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a sua proteção e a sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito, ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, Dom do Altíssimo, Tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. Seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da tua vontade. Seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. Venha até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno, Tu que me afastas da tristeza e da incerteza, Tu que me enches de paz e tranquilidade, atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o Seu amor. Ajude-me a segui-lo. Venha e me dê o Seu calor. Me ensine a Te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, Do fundo do meu ser e da minha alma eu te invoco nesta noite. Eu creio em Ti. Eu espero em Ti. E eu confio em Ti. E sei que me acompanhas quando eu me sinto mal. E estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. Guie, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem. E me ilumine com a Sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições. E por isso me concedes todo o Teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A Tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em Tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo. E a partir de hoje, eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do Seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Vem, Espírito Santo, escute os meus pedidos. Conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a Sua presença e a Sua luz em todos os lugares em que eu estiver. Seja minha inspiração para o bem, Espírito Santo. Que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a Sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da Sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil. Guia-me segundo as Tuas indicações e os Teus mandamentos. Ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, Tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame Suas bênçãos abundantes. venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite trazendo amor para a minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite abrindo todas as portas que estão travadas. Que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, Poder Supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. Doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira que amanhã quando eu despertar eu possa encontrar os sinais da Sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite estás derramando alegria, esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, nesta noite eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o Seu amor e a encher a minha vida com a Sua sabedoria, com a Sua força e com o Seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a Tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a Sua proteção e a Sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a Tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. Ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a Sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, dom do Altíssimo, Tu és o meu grande consolo e meu grande motivador, seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. Seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a Tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da Tua vontade. Seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. Venha até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno. Tu que me afastas da tristeza e da incerteza. Tu que me enches de paz e tranquilidade, atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o Seu amor. Ajude-me a segui-Lo. Venha e me dê o Seu calor. Me ensine a Te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma eu Te invoco nesta noite. Eu creio em Ti. Eu espero em Ti. e eu confio em Ti. E sei que me acompanhas quando eu me sinto mal. E estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. Guie, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem. E me ilumine com a Sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições. E por isso, me concedes todo o Teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A Tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em Tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo. e a partir de hoje, eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do Seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Vem, Espírito Santo, escute os meus pedidos. Conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a Sua presença e a Sua luz em todos os lugares em que eu estiver. Seja a minha inspiração para o bem, Espírito Santo. Que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a Sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da Sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil. Guia-me segundo as Tuas indicações e os Teus mandamentos. Ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, Tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame Suas bênçãos abundantes. Venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para a minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas. Que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, Poder Supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. Doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira, que amanhã, quando eu despertar, eu possa encontrar os sinais da Sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço, eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite, estás derramando alegria, esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o Seu amor e a encher a minha vida com a Sua sabedoria, com a Sua força e com o Seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a Tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a Sua proteção e a Sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra. Ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a Tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. Ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a Sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, dom do Altíssimo, Tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. Seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a Tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da Tua vontade. Seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. Venha até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno, Tu que me afastas da tristeza e da incerteza, Tu que me enches de paz e tranquilidade, atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o Seu amor. Ajude-me a segui-Lo. Venha e me dê o Seu calor. Me ensine a Te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial. para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma, eu Te invoco nesta noite. Eu creio em Ti. Eu espero em Ti. E eu confio em Ti. E sei que me acompanhas quando eu me sinto mal. E estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. Guia, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem e me ilumine com a Sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições e por isso me concedes todo o Teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A Tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em Tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo. E a partir de hoje, eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do Seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Vem, Espírito Santo, escute os meus pedidos. Conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a Sua presença e a Sua luz em todos os lugares em que eu estiver. seja a minha inspiração para o bem, Espírito Santo. Que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a Sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da Sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil. Guia-me segundo as Tuas indicações e os Teus mandamentos. Ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, Tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame Suas bênçãos abundantes. venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para a minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas. Que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, Poder Supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. Doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira que amanhã quando eu despertar eu possa encontrar os sinais da Sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite estás derramando alegria, esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinito de infinita caridade. Nesta noite, eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o seu amor e a encher a minha vida com a sua sabedoria, com a sua força e com o seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a sua proteção e a sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. Ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, dom do Altíssimo, Tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. Seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. Seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da tua vontade. Seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. Vem até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno, Tu que me afastas da tristeza e da incerteza, Tu que me enches de paz e tranquilidade, atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o seu amor. Ajude-me a segui-lo. Venha e me dê o seu calor. Me ensine a te servir. Vem até a minha casa. entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma eu te invoco nesta noite. Eu creio em Ti, eu espero em Ti e eu confio em Ti e sei que me acompanhas quando eu me sinto mal e estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. Guie, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem e me ilumine com a sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições e por isso me concedes todo o Teu amor para que eu não sofra com a minha falha. a Tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em Tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo, e a partir de hoje eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do Seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Vem, Espírito Santo, escute os meus pedidos, conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a Sua presença e a Sua luz em todos os lugares em que eu estiver. Seja a minha inspiração para o bem, Espírito Santo, que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a Sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da Sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil, guia-me segundo as Tuas indicações e os Teus mandamentos, ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, Tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame Suas bênçãos abundantes. venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para a minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas, que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, Poder Supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. Doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira, que amanhã quando eu despertar, eu possa encontrar os sinais da Sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço, eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite, estás derramando alegria, esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, nesta noite, eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o Seu amor e a encher a minha vida com a Sua sabedoria, com a Sua força e com o Seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a Tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a Sua proteção e a Sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a Tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. Ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a Sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, dom do Altíssimo, Tu és o meu grande consolo e meu grande motivador, seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. Seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a Tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da Tua vontade. Seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. venha até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno, Tu que me afastas da tristeza e da incerteza, Tu que me enches de paz e tranquilidade, atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o Seu amor. Ajude-me a segui-Lo. Venha e me dê o Seu calor. Me ensine a Te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma, eu te invoco nesta noite. Eu creio em Ti. Eu espero em Ti. E eu confio em Ti. E sei que me acompanhas quando eu me sinto mal. E estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. Guia, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem e me ilumine com a Sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições e por isso me concedes todo o Teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A Tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em Tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo. E a partir de hoje, eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do Seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Vem, Espírito Santo, escute os meus pedidos. conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a Sua presença e a Sua luz em todos os lugares em que eu estiver. Seja minha inspiração para o bem, Espírito Santo. Que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a Sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da Sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil. Guia-me segundo as Tuas indicações e os Teus mandamentos. Ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, Tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame Suas bênçãos abundantes. Venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para a minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas. Que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, Poder Supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. Doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira. Que amanhã, quando eu despertar, eu possa encontrar os sinais da Sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço, eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite, estás derramando alegria, esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, nesta noite, eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o Seu amor e a encher a minha vida com a Sua sabedoria, com a Sua força e com o Seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a Tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a Sua proteção e a Sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a Tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. Ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a Sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, Dom do Altíssimo, Tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. Seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a Tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da Tua vontade. Seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. venha até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno. Tu que me afastas da tristeza e da incerteza. Tu que me enches de paz e tranquilidade, atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o Seu amor. Ajude-me a segui-Lo. Venha e me dê o Seu calor. Me ensine a Te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma, eu te invoco nesta noite. Eu creio em Ti. Eu espero em Ti. E eu confio em Ti. E sei que me acompanhas quando eu me sinto mal. E estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. Guia, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem e me ilumine com a Sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições e por isso me concedes todo o Teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A Tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em Tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo. E a partir de hoje, eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do Seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Venha, Espírito Santo, escute os meus pedidos, conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a Sua presença e a Sua luz em todos os lugares em que eu estiver. Seja a minha inspiração para o bem, Espírito Santo. Que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a Sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da Sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil. Guia-me segundo as Tuas indicações e os Teus mandamentos. Ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, Tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame Suas bênçãos abundantes. venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para a minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas. Que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, Poder Supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. Doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira, que amanhã, quando eu despertar, eu possa encontrar os sinais da Sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço, eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite, estás derramando alegria, esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, de infinita caridade. Nesta noite, eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o seu amor e a encher a minha vida com a sua sabedoria, com a sua força e com o seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a sua proteção e a sua defesa para que eu alcance a vitória para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. Ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, dom do Altíssimo, tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. Seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. Seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da tua vontade. seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. venha até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno, tu que me afastas da tristeza e da incerteza, tu que me enches de paz e tranquilidade, atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o seu amor. Ajude-me a segui-lo. Venha e me dê o seu calor. Me ensine a te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma, eu te invoco nesta noite. Eu creio em ti, eu espero em ti e eu confio em ti e sei que me acompanhas quando eu me sinto mal e estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. Guie, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem e me ilumine com a sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições e por isso me concedes todo o teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo. E a partir de hoje, eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Vem, Espírito Santo, escute os meus pedidos. Conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a sua presença e a sua luz em todos os lugares em que eu estiver. Seja minha inspiração para o bem, Espírito Santo. Que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil. Guia-me segundo as tuas indicações e os teus mandamentos. Ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame suas bênçãos abundantes. Venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para a minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas. Que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, Conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira, que amanhã, quando eu despertar, eu possa encontrar os sinais da sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço, eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite, estás derramando alegria, esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, nesta noite, eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o seu amor e a encher a minha vida com a sua sabedoria, com a sua força e com o seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a sua proteção e a sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra. Ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. Ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. Bendito Espírito Santo, Dom do Altíssimo, Tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. Seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. Seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. guia-me com a tua sabedoria. Dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da tua vontade. Seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. Vem até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno. Tu que me afastas da tristeza e da incerteza. Tu que me enches de paz e tranquilidade. Atenda as minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o seu amor. Ajude-me a segui-lo. Venha e me dê o seu calor. Me ensine a te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma, eu te invoco nesta noite. Eu creio em ti, eu espero em ti e eu confio em ti e sei que me acompanhas quando eu me sinto mal e estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. guia, Espírito Santo, os meus caminhos para o bem e me ilumine com a sua sabedoria. Eu sei que conheces minhas aflições e por isso me concedes todo o teu amor para que eu não sofra com a minha falha. A tua presença, Espírito Santo, é como um sopro divino que refresca a minha existência e me enche de paz. Por isso, a partir de agora, eu deixo todo o meu passado em tuas mãos misericordiosas, Espírito Santo. E a partir de hoje, eu começo uma nova vida. Os céus se abrem e a graça de Deus que vem do seu amor desce para aquietar a minha alma e encher a minha alma de paz e alegria em uma experiência renovadora. Vem, Espírito Santo, escute os meus pedidos. Conceda-me tudo o que eu preciso para ser feliz. Espírito Santo, venha habitar a minha casa, habitar a minha família, habitar o meu lar, habite no meu trabalho e me ilumine com a sua presença e a sua luz em todos os lugares em que eu estiver. Seja a minha inspiração para o bem, Espírito Santo. Que apenas coisas extraordinárias aconteçam em minha vida de hoje em diante. Encha-me, Espírito Santo, com a sua sabedoria. Transforme a minha vida em puro bem-estar para que eu possa testemunhar o poder da sua ação na minha vida cotidiana. Espírito Santo, permita-me ser dócil. Guia-me segundo as tuas indicações e os teus mandamentos. Ajude-me a sair da rebeldia e do orgulho. Espírito Santo, tu és a força que eu preciso para ser feliz. Doce Espírito Santo, venha até o meu quarto nesta noite e derrame suas bênçãos abundantes. venha, Espírito Santo, até o meu quarto nesta noite, trazendo amor para a minha alma. Venha, Espírito Santo, para o meu quarto nesta noite, abrindo todas as portas que estão travadas. Que todas as dificuldades que estão na minha vida neste momento sejam afastadas definitivamente. Espírito Santo, poder supremo, conceda-me o milagre que eu tanto preciso. Espírito de amor, esteja em minha vida. Espírito de sabedoria e discernimento, me acompanhe em todos os lugares que eu for. Doce Espírito Santo, me ajude a encontrar a alegria verdadeira, que amanhã, quando eu despertar, eu possa encontrar os sinais da sua presença agindo em minha vida. Eu sei, Espírito Santo, que quando eu peço, eu sempre sou atendido. Eu sei, Espírito Santo, que enquanto eu durmo nesta noite, estás derramando alegria, a esperança, amor, bondade e a paz que eu tanto preciso. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui me ouvindo nesta noite. Gratidão, Espírito Santo, por me conceder o milagre que eu tanto preciso para ser feliz de novo. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito de infinita caridade, nesta noite, eu quero te convidar a habitar na minha vida. Eu quero te convidar a conceder-me o seu amor e a encher a minha vida com a sua sabedoria, com a sua força e com o seu discernimento. Santo Espírito de amor, minha doce companhia, fonte de luz e alegria, ilumine minhas ações e minhas palavras, purifique a minha alma e o meu ser e conceda a paz que a minha alma almeja. Nesta noite, visite o meu quarto, traga a bênção que eu preciso, realize o impossível que eu tanto necessito neste momento. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, perdoe-me as contínuas infidelidades para convosco. Hoje eu me coloco aos vossos pés com humildade e total arrependimento dos meus pecados. Eu busco a tua ajuda, Espírito Santo. Eu busco a sua proteção e a sua defesa para que eu alcance a vitória, para que eu consiga este milagre impossível que está me tirando o sono. Espírito Santo, Deus eterno e permanente, cuja glória enche os céus e a terra, ilumina-me, fortifica-me e guia-me com a tua presença. Vem curar o meu pobre coração nesta noite enquanto eu durmo. Retire, Espírito Santo, toda a dor do meu peito. Ajude-me a enfrentar as diversidades. Com a sua misericórdia, seja meu porto seguro e a minha certeza absoluta de que o que eu pedi vai se tornar realidade. bendito Espírito Santo, dom do Altíssimo, tu és o meu grande consolo e meu grande motivador. Seja nesta noite a minha inspiração para que eu receba a clareza diante das decisões que eu preciso tomar. Seja, Espírito Santo, a minha fortaleza para que eu saia de qualquer situação. Guia-me com a tua sabedoria, dirija os meus passos para que eu não erre e não prejudique a ninguém com a minha boca ou com os meus julgamentos. Concede-me, Espírito Santo, o que for da tua vontade. seja o alívio para as minhas dores. Ajude-me, Espírito Santo, para que eu possa sair dessa difícil situação na qual me encontro. Venha até o meu quarto, Espírito Santo, nesta noite. Seja o meu companheiro fiel. Tu que és o meu guia espiritual e dádiva do Pai Eterno. Tu que me afastas da tristeza e da incerteza. Tu que me enches de paz e tranquilidade, atenda às minhas súplicas nesta noite enquanto eu durmo. Venha, Espírito de Deus, inunde-me com o seu amor. Ajude-me a segui-lo. Venha e me dê o seu calor. Me ensine a te servir. Venha até a minha casa. Entre na minha vida, Espírito Santo. Venha habitar em meu coração para sempre, Espírito Santo. Mude o meu vazio existencial para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, do fundo do meu ser e da minha alma, eu te invoco nesta noite. Eu creio em ti. Eu espero em ti. e eu confio em ti. E sei que me acompanhas quando eu me sinto mal. E estarás sempre do meu lado diante de qualquer impulso. E sei que me sinto mal. 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 Amém. Amém.